Hoje eu vou te ensinar a criar uns arpes bem legais, como esse daqui. Vou ensinar a formulinha que eu utilizo para criar arpejos, inclusive nos midi packs que eu crio para vender. E hoje o foco vai ser no Psytrance. Vou te falar das escalas, vou te falar dos modos que ficam legais, e principalmente a formulinha que eu utilizo para criar esses midis legais aqui de Psytrance. Mas antes da gente começar, eu quero te dizer, não sei quando você está vendo esse vídeo aqui, mas já está valendo a Black November da PME. Tem vários combos aqui muito legais que você vai aproveitar, tem muita coisa muito barata com até 87% de desconto aqui. Vários combos, combo Psy, combo PME Academia Anual, PME Academia Vitalício e o Super Mega Combo Platinum, que tem apenas 10 vagas, que tem a minha mentoria, Academia Vitalício, todos os nossos bancos de samples e presets. Então, dá uma conferida, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, depois você confere lá, beleza? Então, bora para o conteúdo. Então, vamos lá, galera. Primeira coisa, é a gente estabelecer a nossa escala. Deixa eu só mudar a minha placa de áudio aqui. Primeira coisa, é a gente escolher a escala que vamos utilizar. Se você quiser fazer um Psytrance, Goa, estilo Burning Noise ou muitos outros Psytrance, você vai gostar dessa escala, desse modo frígio dominante aqui. Ele tem umas notas bem características, principalmente essas que são juntas, assim, que são coladinhas, essas daqui. Você vai ver que elas dão um aspecto muito místico, assim, para a track. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, é estabelecer uma basezinha rítmica aqui no tom que a gente está. Vou deixar o kick rolando, só para... Deixando alguns espaços aqui, né? Porque a gente vai criar uma certa melodia ali em cima. Ó, criou! Criou! Depois a gente acerta os tamanhos das notas. Vou deixar tudo meio igual até. Depois a gente acerta Velocities. Beleza, vamos repetir isso aqui. Talvez aqui a gente faça alguma variação. Bom, a gente vai usar bastante as notas da nota raiz, né? Da nossa escala, que é o Mi. Então, algumas agora eu vou descer uma oitava. Por exemplo, essa, essa, essa. Bom, já temos aí um ritmozinho, legal. Vou pegar essas notinhas de baixo aqui. Vou reduzir um pouquinho o tamanho dela. Isso aqui é um pouquinho. E agora, a gente pode criar um pouquinho de melodia, um pouquinho de história nesse harp. Nessa escala é muito legal utilizar essas notas que estão juntas aqui. Você já vai entender o que eu estou falando. Então, a gente pode fazer um desce, desce, sobe, sobe. Vamos fazer um negócio assim, ó. Vamos ver. Ah, essa aqui não ficou... Talvez aqui. 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 Agora eu vou habilitar o delay que estava desligado aqui. Mega delay, vamos ver. Vou colocar aqui também que fica legal. Vamos lá. 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 E aí você pode criar um pouquinho de variação nessa história né, por exemplo, aqui no final, cara de Psytrance né, vamos criar um outro aqui, esse aqui tá no modo frígio e a gente pode começar criando uma base rítmica, assim, na nota fundamental. É bom deixar uns espaços, agora aqui o que a gente vai fazer, onde tem espaço a gente pode colocar umas melodias, olha isso, vamos copiar essa parte aqui. De repente uma variação aqui. Música Eu vou colocar todo mundo para cima. Música Aí, crio uma variação aqui Vamos ver como fica Toma a açãozinha Pode repetir aqui na última Faz uma outra variação ainda Vou todo mundo descendo Olha Então a fórmula é criar uma base rítmica Com espaços E nos espaços você vai preencher Com uma historinha melódica E aí você vai fazer variação aqui no final Duplica Uma variação um pouquinho diferente Neste outro final aqui Aí fica A, B, A, C Então vamos lá Mais uma Vou escolher aqui a Frisian Dominant E como que eu vou criar Essa base rítmica aqui Eu vou fazer uma Uma Faça uma ideia meio maluca Que é uma ideia da minha cabeça Tenho duas notas Pulo um espaço Uma nota Aí a gente vai dar Um, dois, três Três espaços Outra nota Vamos ver Aí eu vou repetir essa sequência Pulo um espaço Duas notas Pula um, dois, três espaços Uma nota E assim fica essa sequência Agora Eu vou pegar uma oitava acima Vou colocar uma aqui E uma aqui Então é dois espaços Um espaço Três espaços Dois Um Três Dois Agora é isso aqui Temos um groove Temos um groove Agora a gente pode brincar Com a melodia Aqui em cima Nos espaços que estão faltando Eu posso pegar isso aqui Repetir Aqui eu vou criar uma variação Mais E aí você pode ir temperando Colocando variações Claro que você pode fazer uma coisa Muito mais bem elaborada Aqui né Poderia ser assim Olha lá Bom é claro que você vai criar com mais calma Para ficar mais interessante Mas eu acho que essa é uma formulinha interessante Para você utilizar Primeiro criar uma base rítmica no tom Pode variar algumas oitavas no mesmo tom E por cima Você cria uma melodiazinha Algumas escalas são mais legais Para a Psytrance Como o modo frígio dominante E o modo frígio Mas pode ser a escala menor também E sempre no final De um espaço Você vai fazer uma variação Para ficar uma historinha interessante E aí você pode fazer a história do tipo A B A C Sempre vai ficar interessante A é o original B é uma pequena variação A é o original E ser uma variação Um pouco maior Assim a sua história fica Mais interessante Fica Um arpejo que não enjoa Que você pode utilizar Nos seus breaks Nos seus drops E tudo mais Aí na sua música Então se você curtiu Aprendeu alguma coisa nova Aqui hoje Dá um like Deixa um comentário aí Porque isso ajuda O canal aqui Ajuda a gente Manter essa parada de pé Tamo junto E até o próximo